Olá crianças, olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos nos desafiar. Cada um vai ter o seu desafio de superar o seu limite, de movimentar o seu corpo. Nós vamos fazer vários movimentos corporais, trabalhando a coordenação cultura, a flexibilidade equipe e várias outras coisas. Vocês vão poder fazer o que foi sugerido e podem também criar. Eu quero ver a criatividade de vocês para criar outro tipo de movimento e exercite o seu corpo. Então, o desafio que eu lanço para vocês, além daquilo que a gente propôs, vocês vão criar. Movimentos corporais diferentes daquilo que vocês vão ver e fazer o vídeo mandando para mim. Tá bom? Espero que façam, realizem. Lembrando que as nossas aulas são feitas de forma a seguir o conteúdo. São feitas de forma que sejam o mais simples possível com a matéria que vocês possuem. Tá? Talvez não é da mesma forma da escola, mas é aquilo que nós podemos fazer em casa. O objetivo maior da nossa aula de educação física é movimentar-se. Algumas vezes nós movimentamos somente a mente, mas movimentar do nosso corpo principal, né? Principalmente quando nós estamos só em casa, sem fazer nenhuma atividade física. Movimente-se. Crie o seu movimento. Exercite o seu corpo para que você saia dessa vida de sedentarismo, que é ficar sem uma atividade física. Ok? Vamos lá? Beijo. Aguardo vocês. Até mais. Tchau. Um objeto no joelho. Entre os dois joelhos. Você vai sair desse cone, saltando. Dá a volta naquele cone amarelo lá da frente. E retornar de onde você saiu. Pode ir? Foi. Isso. Agora nos tornozelos. Você pode usar uma bolinha ou um brinquedo seu que você dê conta de segurar, sem deixar cair. Se cair, você pega de onde caiu e continua o caminho. Vai. Foi. Dá a volta sobre o cone. E volta. Pegou. Coloca de novo. E vem. Isso. Caiu. Pega de novo até continuar. Pronto. Chegou na saída. Agora você vai ficar igual o caranguejo. Isso. Coloca o bichinho no... Isso. E vai lá. Põe ele. Desafirma ele. Deixa ele bem seguro. Põe ele mais embaixo. Põe ele virado assim. Não. Contrário. Virado. Atravessado. Isso. Foi. Caranguejo não é peixe. Olha o cone. Tem que dar a volta sobre o cone. Não pode arrastar pouco, hein? Olha. Se não der conta, pode arrastar, né? Só se não der conta. Aí. Tá aí. Muito bem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto